Olá a todos, eu hoje venho responder a uma tag, mais concretamente a tag TBR Book Tag. Foi uma tag que foi traduzida pela Mafalda, do canal a outra Mafalda, eu não me lembro agora quem criou, mas eu vou deixar cá em baixo. Temos 12 perguntas, portanto vamos começar para ver se isto não fica um vídeo gigante. 1. Como mantens o controle e registro da tua pilha de TBR? Basicamente no Goodreads, eu tenho no Goodreads várias pratoleiras virtuais onde eu arrumo os livros e tenho a minha TBR física, portanto a minha TBR de livros físicos que eu tenho por ler. Tenho a minha lista de e-books por ler, que está muito incompleta, mas são alguns que eu me vou lembrando que eu sei que tenho em e-book e vou pondo lá, não os ponho todos porque dava muito trabalho. Eu sei que é possível ligar o Calibre ao Goodreads, mas eu não fiz isso, portanto demorava muito tempo. E tenho também ultimamente uma TBR de alguns livros que estão na biblioteca e que eu gostava de ler, mas lá está, alguns, mas maioritariamente eu ligo, para mim a minha TBR principal e é aquela por quem eu me sigo, por quem eu mantenho os números, estou mais atento aos números, é então a minha pilha de livros físicos e está no Goodreads. 2. A tua TBR é na sua maioria impressa ou em e-book? Pois, eu já quase que respondi. Eu, apesar de ter várias pastas, por assim dizer, no Goodreads, eu, para mim, TBR, pilha de livros por ler, para mim, no meu ponto de vista e naquilo que eu acho, e para mim o que faz sentido, pelo menos neste momento, é livros físicos. Eu tenho milhantes, milhantes não, mas tenho muitos em e-book, mas eu não contabilizo, portanto, pilha de ler, pilha de TBR, para mim, são livros físicos. 3. Como escolhes o próximo livro que queres ler da tua TBR? Basicamente, e neste momento tem um bocado a ver também com os livros que eu recebo de parcerias, mas também são livros que eu peço das editoras, portanto, são livros que eu tenho interesse em ler, e dentro daqueles livros é também aquilo que me apetece ler na altura. É claro que depois vou intercalando alguns livros que tenho na estante e, mais recentemente, livros que tenho ido buscar à biblioteca, porque a biblioteca está-se a tornar um grande vício, mas isso fica com festa para outro vídeo. Mas, basicamente, é dentro daquelas opções de livros que eu quero muito ler agora, qual é que é aquele que estou a terminar um, qual é que é o próximo, que eu quero mesmo, 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 mesmo começar. Eu vou muito por aí, é o que me apetece ler na pilha. Eu ia na terceira, portanto, quarta pergunta. Qual o livro que tens na tua TBR há mais tempo? Este livro é um livro que não era inicialmente meu, foi um livro que ficou para mim, e é o livro que eu tenho há mais tempo por ler, o Infantilho Segundo o Jesus Cristo, do César Mago. Eu tenho este livro nas minhas estantes para ir desde os meus 15 anos, se calhar, 16, ele seguramente há mais de 20 anos que está, este livro, praticamente há 15, 16 anos que está na minha estante. Eu fiz uma tentativa de o ler, alguns, quando tinha 20 e poucos anos, 20, 21, por aí, e sei que li uma página e pensei, não, não é para mim, não estou com espírito para a coisa, e continua a estar na estante. Talvez um dia, não sei. 5. O último livro que adicionaste à tua TBR? Aqui vou fazer um bocadinho de batota, porque o último livro que eu adicionei à minha TBR foi à minha TBR de e-books, mas será um livro que será uma próxima leitura, por isso é que eu estou a colocar aqui, apesar de eu ter dito antes, que para mim TBR era livros físicos, mas então é um e-book, é A Magia das Pequenas Coisas, da Sarah Edison Allen, e eu quero muito ler, é uma novidade que saiu agora, o mês passado, acho que eu, ou este mês, não estou bem certa, mas eu quero muito ler, porque eu já li os outros livros da autora e gosto muito da escrita. 6. Um livro que tenha selecionado à tua TBR? De Fida a sua capa. Foi então, não é só pela capa, é pelo próprio livro que eu acho o livro bonito, O Ladrão que Estudava Pinhoça. É destas edições da coleção Gato Preto, dos livros que o de Fia, que tem estas capas, eu acho estas capas muito giras, e depois tem o pormenor de ter as bordas dos livros pintadas. Este é azul, eu tenho outros dois livros, também desta coleção, do mesmo autor, o Lawrence Block, que tem as bordas verdes, este então é o azul, são três livros que eu tenho, e este ainda não li, mas eu acho muito cheio. 7. Um livro da tua TBR que não planeias ler? Não é o não planeia a ler, é não planeia a ler, se calhar nos próximos anos. Eu estou a falar do Exípsias, é a edição de um livro de bolso, eu não o tenho aqui, mas eu vou colocar a capa, porque ele está lá para cima, está numa estante mais acima, em segunda fila por trás, e dava muito trabalho, e tirar porque eu tinha que ir buscar o escadote, e não me aconteceu, mas adiante. Eu já tentei ler este livro, na altura, quando o comprei, que também já foi há uns bons anos, eu devia ter também os meus vinte e poucos anos, quando o comprei, e eu comprei aquilo, a pensar que estava a comprar algo relacionado com um romance histórico, uma ficção histórica, e na realidade o autor é histórico, mas eu acho que é mais não ficção, e não é uma história sequencial, portanto, aquilo, pelo que eu me apercebi na altura, porque fiz uma tentativa, ainda comecei a ler, ele fala sobre, e acho, se eu não estou a meter o pé na argola, mas fala sobre, rainhas, exípcias, e cada capítulo, acho eu a sobre uma delas, é interessante, a ideia, pelo menos, se eu tenho alguma curiosidade, mas confesso que ainda não tive assim vontade, de pegar no livro, e acho que vou adiar ainda mais um bocado, 8, um livro que ainda não foi publicado, mas que está na tua TBR, e estás entusiasmada para ler, esta pergunta para mim é um bocadinho estranha, porque, eu acho que está aqui um bocadinho a confissão, de quem fez a tag, de quem a criou, entre TBR, e o wishlist, para mim, para mim, a TBR, são livros, que eu tenho, já na minha posse, por ler, portanto, são livros que eu comprei, que me foram oferecidos, ou que me emprestaram, e que eu ainda não li, e que quero ler, e depois, há os livros da wishlist, que são livros que, ou ainda não saíram, mas eu quero, ou então, livros que, já foram editados, em português, e eu quero comprar, portanto, um livro que ainda não foi publicado, e que está na minha TBR, para mim, não faz sentido, para mim, seria um livro que não foi publicado, mas que está na tua wishlist, se for esse o caso, será o próximo livro, do Daniel Silva, próximo do Alon, portanto, o 17º, que eu sei que já saiu, em versão original, e ainda não saiu, a versão portuguesa, e, eu estou muito curiosa, porque, pronto, eu gosto muito, do Daniel Silva, e da série Alon. 9º, um livro de tua TBR, que toda a gente lê, o menos tu. Eu aqui também, não cheguei, a nenhuma brilhante conclusão, eu tenho alguns livros, na minha pilha por ler, mas, acho que não tenho, assim, na minha pilha física, muitos livros, ou aqueles livros, em que, que acha, que as grandes massas, ou que a grande maioria, das pessoas, tenha lido, portanto, também, não tenho resposta, entretanto, quando eu editar o livro, se me lembrar, eu coloco por aqui, alguma capa, mas, eu julgo que não, eu tenho, ainda alguns livros, para ler, mas, não, não tenho, assim, nenhum, que acho, que toda a gente tenha lido, sei lá, só se for o último livro, do Afranço Cruz, nem todas as baleias, foram, que muita gente tenha lido, mas, também, não é, toda a gente, leu, portanto, não sei, 10, um livro da TUTBR, que toda a gente recomenda ler, esta também, é um bocadinho, na onda do anterior, porque, eu tenho alguns livros, na minha pilha física, que não são, assim, livros, muito conhecidos, ou livros, muito falados, pelo menos, nestes próximos, nestes tempos, e porquê, porque são livros, que eu já tenho, há algum tempo, na estante, não sei, mas, eu então, escolhi dois, que, basicamente, são dois livros, que pertencem ao mesmo universo, são dois livros, que eu ando, há muito tempo, já, para ler, ainda não li, são dois livros, que o Fiascha, passa a vida a falar deles, ou passava a vida a falar deles, passava a vida, a receber nos livros, que eu tinha que ler, e estou a falar, um dos livros do Azteca, sim, eu sei, eles já apareceram, algumas vezes, em tags, do género, livros que quero ler, este ano, e ainda não li, eles são dois, e são um grande calhamaço, eu, tenho quase certeza, que vou adorar os livros, mas, falta, aquela, aquela empurra o sinho, para começar a ler, e há um onda, ah, onze, um livro, da tua tibiar, que estás por morrer a ler, foi uma, aquisição, relativamente recente, é um livro, que quero muito ler, porque estou muito ansiosa, porque é o final, de uma trilogia, que eu estou a gostar bastante, e eu tenho que ver, se pego mesmo dele, porque eu quero saber, apesar de não querer, me despedir, e me despedir, e me despedir das personagens, eu quero saber, o que é que acontece, portanto, é assim, aquela dualidade, de sentimentos, mas estou a falar, então, de Aora Suen, de Nuno Pumoceno, eu quero tanto ler o livro, a sério, eu tenho que conseguir, encaixar nas minhas leituras, em breve, mas também, eu não me quero despedir já, do André, eu não me quero despedir já, da China Girl, não sei, estou aqui, com sentimentos, contraditórios, e 12ª e última pergunta, quantos livros, tens na tua, prateleira de TVR? De momento, enquanto eu estou, a gravar este vídeo, eu não sei depois, quando é que isto vai para o ar, mas de momento, e livros físicos, atenção, minha TVR de livros físicos, é 65 livros, por ler, se há quem possa achar muito, sim, acredito que sim, mas também vos digo, que há pessoas, que têm muito mais livros por ler, eu própria já tive, muitos mais livros por ler, eu já tive, há uns anos, eu já tive cerca, eu não cheguei aos 200, mas eu devo ter estado lá, perto, eu devo ter estado perto, dos 170, 180 livros por ler, e tenho fim, apesar de, pouco a pouco, eu tenho fim, de diminuir a minha pilha, portanto, são 65 neste momento, e pronto, foi esta então, a resposta à minha tag, à minha tag, foi estas então, as minhas respostas, à tag, à TBR, booktag, eu vou nomear, eu não costumo nomear, mas eu, há pessoas que eu estou muito curiosa, para saber as respostas, caiu o papel, mas não vai não, há pessoas que eu estou muito curiosa, por saber as respostas, porque, eu gosto de sabendo assim, os livros, que as pessoas têm, os livros que as pessoas não têm, eu gosto muito, portanto, eu sou uma pessoa curiosa, nestas coisas, com livro, e acho que qualquer bocaólico é, portanto, quem é que eu vou nomear, eu vou nomear, a Dora, do Books and Movies, eu vou nomear, a Elsa, da Ordem da Fiz, a Elsa não costuma responder a tags, mas, pode ser que seja aqui, um empurrãozinho, para a Elsa, começar a responder a tags, porque, a Elsa lê muita fantasia, a Elsa lê muitos, históricos, e são dois géneros, que eu adoro, portanto, eu estou muito curiosa, para saber aqui, mais alguns livros, para eu colocar debaixo do olho, porque, a Elsa, quando mostra os livros, eu tenho sempre vontade, de colocar tudo e mais alguma coisa, na minha wish list, e depois tento assim, ficar um bocadinho mais, ponderada, nas minhas decisões, mas eu, tenho imensos livros, debaixo do olho, que foram falados pela Elsa, e quem mais, a Elsa, do blog, Sardim de Mil Histórias, Sardim de Mil Histórias, aqui, eu enrolei-me um bocadinho, e a Elissa, da Miúda Geek, eu gostava imenso, de ver as vossas respostas, porque lá está, eu sou uma cusca, em relação a livros, por isso, eu gostava que respondessem, e também, quem quiser, responder até, quem acha a tag interessante, responda, porque eu vou adorar, saber as vossas respostas, mesmo que sejam só meninas, que só tenham blogs, força aí, respondam, porque eu estou mesmo curiosa, e pronto, por hoje é tudo, um beijinho, e até ao próximo vídeo.